Olá pessoal, eu estou novamente com vocês e hoje vamos jogar Super Polvo, Super Octopus. Gente, esse jogo é bem legal e é muito parecido com o nosso Moi 7, galerinha, o Moi World. Vamos dar uma olhadinha nele? Sim. Vamos ver como é que funciona esse jogo, estamos jogando pela primeira vez. Tem vários mapas, vamos mostrar os mapas? Cadê? Vamos mostrar os mapas. É, vamos mostrar os mapas. Ó, tem o da floresta, o deserto, o templo, né? O tempo, a neve. E o interro, a neve, né? Da neve. Se a gente dá a impressão que você vira assim, fica aberto. É, gente, é bem legal esse jogo e bem parecido. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha nele aqui, galerinha. É. E pariu, pariu, pariu. Olha o bicho, é igualzinho àquele, só que ele tá de pedra. Você lembra, pai, desse bichinho igual lá? Mas só que ele tá de pedra. Olha os peixes, olha os peixes, olha os peixes. Olha o bacanho. Esse aí é um... Eu esqueci o nome, qual é o nome mesmo? Eu esqueci o nome desse peixe. É o gaiacu. É o gaiacu. É o que fica inchado, né? É, inchado. Olha o caracol. Olha só que ele tá azul. Ele tá como super óptico, galerinha. Dá uma olhadinha aí, se vocês gostarem, né, filha? Eu já tô gostando, porque é muito parecido com o nosso boy, né? É. Olha a plaquinha verde. É igual a... Esse caracol azul parece igual àquele lá do... O jogo do caracol. O barulho. O barulho. A porta. Não, tá igual. Gostei. Estamos na claresta. Quero ficar uma claresta. Vamos ver se eu consigo jogar esse aqui. Peixe, 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 peixe. Vai, pega a estrela. Vai, pega a estrela lá atrás. É igual a celular. Ai, meu Deus. Pode ser que tenha minhoca diferente. É um bicho slime. Olha só. É um bicho slime. Vou ter que acostumar a gostar minhoca. Nossa, que minhoca doida. Olha os olhos dele. É verdade, olha. Parece uma coruja no ouvido dele. Depois a gente vai ver se consegue um sanhão com um canhão. Olha. Olha, amigo. Tá, 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 tá. Que legal. Ataca ele com um canhão, pai. Ah, acho que o peixe consegue atacar com um canhão. Vai atacar com um canhão com uma coisa? Tá. Olha que barulho, é igualzinho. Igualzinho. Gostei, gostei. É uma fase nova, né, filha, pra gente fazer aqui no canal. Que estranho, mas deixa eu passar essa folha. Aranha. Olha essa aranha. Que uma voz. Ela mexe os olhos. E ela cai de fogo. Gente, eu acho que o gráfico dele é melhor que o 1x7. O que vocês estão achando aí? Fala aí, deixa aí nos comentários. Eu tô achando diferente. É bem diferente. Olha, o gráfico, né, filha? Sim. Claro que eu tô achando igual, mas as portas e outras coisas eu tô achando diferente. Ela é uma gracinha, gente. Achar lá embaixo de uma chave. Deixa eu ver se é um bichinho roxo. Papai, volta. Em vez de ser um bichinho roxo, é um bichinho amarelo. Lá embaixo. Você esqueceu que tinha uma estrela ali? Ah, é verdade. Esquecendo. Um, dois, três. Ah, ele dá três pulos, né? É, três pulos, acho. Um, dois, três. Ah, nossa. Ai, nossa, grita. Aí não tem checkpoint, né? Oh, tadinho dele, ele tem uns olhinhos fofos. É bem legal, gostei também. É muito legal mesmo. Ele é tipo um fantástico. Tem que falar que o mapa é diferente. É parecido com o Moisette, mas o mapa é diferente, né? O mapa é diferente, a caixa não, né? Assim, o modo. O modo do mapa é bem diferente. Sim. É mapa novo, como se fosse um Moisette com mapas novos. Olha essa caixa verde. É que tem a... A canhão. Bom. Olha só, gente. Mais barulho. Nossa. Pega o mapa. Dá na vida. Dá na vida. Vai cuidar. Vamos ver o mapa. Olha. É o meu barulho da areia. Não tinha esses vasos aqui. Eu já tinha. Não, mas é bem diferente as coisas que tem aí. É que as coisas do mapa, né? Na verdade. Mas o... Mas eu gostei. É. Super óctobus. Olha o passarinho. Super óctobus. Bem legal. O caracol nem me viu. Sim. Estava pertinho. Cheguei pertinho. Ah, perdemos uma estrela. Gente, vamos bichar... Depois de bichar esse porquinho. Que peixe. Olha o pai é cool. O pai é cool. Que legal, né? Esse peixe. Olha. Olha. Olha o cara de... O cara de cavalo. O carinha de cavalo. Tudo bem, cavalo? A bichinha tem uns olhos azuis. Tá. Olha mais um cara de cavalo aí, ó. Uau. Gostei da comida. Gostei. Gostei. Gostei da comida. É legal mesmo. Olha, eu tô... Não tenho ideia. Oh, velocidade. Ele tá com asa. Olha que roupinha fofa. Verdade. Ah, meu Deus. Cuidado. Dá pra fugir dos cavalinhos. E vai... Vamos... Depois... Vamos passar mais uma fase. Vai ver se a gente consegue ver o fantasma. Fantasma. Acho que tem... Tem estrelos de cima, não? Tem. Não, tem outro. Tem as minhas rotas aí, né? É. Não, eu não tenho ele. Tem o braço. Ah, tem. Vamos passar aí. Gente... Será que o fantasma mudou também? Ainda não apareceu o fantasma, né? É. Ele pode aparecer. Vamos ver se tem também, né? É. Claro que tem que ter um fantasminho pra gente ver. Os barros, né? É. Água é roxa. Isso é bem estranho. Acho que é por isso que os baiacos estão com medo da água. Bom! Errou. O cara de cavalo. Onde é desse caracol? Chama de caracol. Chama de caracol assim. Cara de cavalo. Dora. Estrela. Essa estrela voadora é gostosa. Mas dela tem bem comida. Não, uma estrela voadora. É uma aranha voadora, pai. Não, não é. Uma estrela, sei lá. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não. A gente vai descobrir se tem mesmo aquela fantasminha. Ah! Dá pra lá. 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 Eu adoro esse barulho de caracolzinho. Sendo derrubar. Sendo derrubado por a bola de caracol. Bola de caracol. Nossa, eu joguei o caracolzinho. É o mesmo som da minhoca. 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 Boa. Mas é importante pra vestir a roupinha dele. Eu tô louquinho pra ver esse fantasma aparecendo. As molas. As molas. Gostei. Gostei das fases, galerinha. Gostei. Deixa aí nos comentários. Já vai deixando o seu like nesse vídeo aí, hein? Olha, essa fase aí é igual ao Moisés. É, tem uma aguinha aqui. É, ó. É do mesmo jeito. Só muda a cor da água, né? E cadê o caracol? Que tava aqui? Ah, tá aqui. Olha. Um cemitério. Aqui embaixo. Nossa, essa fase é bem dântica. Só as ruas. Eu achei mais colorido. É, achou? Eu achei. Ah, tá tudo igual mesmo. Eu acho que esse aqui é até do mundo... Do mundo... É do mundo sé... Não, é do mundo... Ai, meu Deus. É do mundo dois, né? Mundo dois. É do mundo dois. Não, esse não é no mundo dois. Não, ele é parecido com o mundo dois, o início dele. É. Deixa eu abrir. Aqui, com certeza, tem um ursinho. Oi, cara de cavalo. Essa é a sua casa? Que tem uma estrela. Do mundo dois. Não é? É. Casa da floresta. O bicho tá preso ali. Obrigada por essa... Eita. Vamos ver finalmente o fantasminha. O magma embaixo do vídeo, ó. É igualzinho a minha lábora. Gente, tô doidinho pra ver esse fantasma. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado. Se a gente perder... Eu não... Eu vou continuar. A chave é a moça. Ah, que aconteceu lá. Aqui é mais legal. Aqui embaixo. Vamos ver o fantasminha. Ele tá se divertindo. Tá vendo? Ah, tem uma estrela aí, né? Outro lado não tem céu, papai. Ali sabe que tem... Vem uns fantasminha. Olha ele. Nossa. Que fantasminha engraçada. Não, ele tá realmente um fantasma com pano branco. Tá vendo? Sim, antes da hora o fantasminha bem fofinho. Ah, meu Deus. A boca dele é verde. Passa perto de novo pra gente ver ele de novo. Cuidado com ele. Olha os olhos dele, meu Deus. Olha a boca dele verde. Nossa. Ah, esse é mais assustador, gente. Eu achei que é muito maneiro e legal. Não é, velho? Esse tá mais assustador do que o outro? É. O fantasminha tá... O outro é bem fofo pra criança, né? Uhul. Esse deveria ser o Mói 8, né? Mói 8. Vamos ver esse aqui. Olha, gente. Dá pra arrumar ele. Dá pra personalizar, né? Vou colocar esse vestidinho. Dá pra achar ele azul. Olha, roxo. Nós temos moedas. Dá pra comprar. Ó, quesadinhos fofos. Quero um lacinho. Um lacinho fofo. Quero lacinho. Quero isso? Quero lacinho. Yeah! Ó, ficou uma gracinha a nossa Mói. A gente tá na fase... Seis. Vamos passar esse primeiro mundo aí inteiro, né? Olha que fofinho, gente. Fica legal. Lacinho. Depois eu vou criar ele em gato. Rainha. Qualquer coisa. Ele tem bastante moeda. Olha pra isso. Bastante, bastante. E aqui, mapa, tem bastante também. Melhor pegar, né? Vestir a nossa Móizinha. Tchau. Não é Mói. É o polvo. É o polvinho. O polvinho. Pão. Pão. É como se fosse o Mói 8. É. Tchau. Fui. Tá faltando o Mói 8, hein, gente? Vamos criar o Mói 8. Nossa, ainda acertou a bolinha ali. Vou pegar bastante moeda. Pronto. A gente tem muita moeda. Nesse mapa parece que tem muita moeda. Porque a gente já tem bastante. Muito. Ai, meu Deus. Caiu quase em cima da cabeça da aranha. Ele pula mais alto. Ainda não é. Só tem duas vezes. Ele pula mais alto. Igual o Mói. A gente não tem que botar tudo. Olha, tem uma escadinha também. Parece que o pau é igualzinho. Opa. Opa. A minha capa é mais doida do que ela. Olha o fantasma. Ai, meu Deus. Eu gostei. É uma múmia essa minhoca. Parece mesmo. Olha o fantasminho. Todo rasgado, amassado. Nossa, esse é bem mais assustador. Nossa. É. Eu gostei. Até que eu gostei desse fantasma. É o meu. Eu gosto um pouquinho de ficar assustador. Ela é muito assustadora. Muito assustador. Eu quero ver. Eu quero ver ele de novo. Sempre eu vou jogar assim muito. Eu gostei. É a primeira vez. Nossa. Nossa. É tudo na armadura, né? Vem, caracol. Nossa. Quero ver você ser derrotado. Ai, cuidado. Cuidado. Meu Deus. Melhor a gente ligar com ele até aqui. E aqui tem cara de cavalinhos. Perdão a gente. Olha só. Vai embora. Vai embora. Não deixa ela tirar a imagem. Você tem uma vida, gente. É de um fio. Tem gente passando. Isso é uma vida. Uma vida. Tem um fantasma. Um fantasma. Oi. Ele tem dois olhos. Um óleo pequeno e um óleo grande. Vem, por favor. Por favor. Pai. Ainda tem tudo isso. Ah, meu Deus. Tem minhoca. Tem tudo. Tem bicho. Pedra. Opa, nossa, ficou um fio, gente Passou raspando a bolinha do cara de cavalo A bolinha do cara de cavalo Esse é o que eu ia dizer Cuidado, cuidado Ai meu Deus, tem um cara de cavalo Ai meu Deus, tem que pegar uma chave E ainda tem aranha Vai com calma, vai com calma Chave logo Não cai lá embaixo não Vou esperar que ela... Não se mexa, não se mexa, não pisque Não pisque? Tá piscando a mãe Ai que bom, nossa Olha Pra próxima, a última Ah não, a gente tá na fase 7, né? Eu não lembro É na fase 7? É, a gente tá na fase 7, a gente passou pra 6, agora a gente tá na fase 7 Olá, fantasma Olá, fantasma É na fase 1, né? É melhor você cair Nossa, eu adorei Sabe qual o meu personagem favorito foi desse jogo? Foi o fantasminha Ah meu Deus Eu gostei Eu gostei do carinho de cavalo Eita, o carinho de cavalo tá te pegando lá de baixo, olha Eu gostei mais do fantasma, tá meio assustador, bem assustador Eu gostei também, ele tá bem assustador Você escolheu, foi o carinho de cavalo Muito bom Ai lá vem aquele cara de cavalo, vou atacar com ele uma bola de canhão bem forte Pra ele ver o que acontece com a mãe Volvemos Ah, pegou junto Agora vai com cautela Nossa, tem o outro dele, né? Onde ele tem? Vai, mano Ah, de uma coisa Será que tem aqui em cima? Ah, melhor Ah, ele tá te acertando Cara de cavalo mavalo Nossa, quanto tempo Ah Eita Ai meu Deus, ai meu Deus Ele tá com um fio, um fio Onde bate, pula Ai meu Deus Ah, para Vaza desse cavalo Eita Agora vai ter que esperar com o outro com o cavarinho Tchau Tchau Fui Vou embora Sou Minha vida Minha vida É só Curtir E sair Cuidado Pega ele daqui de cima Acerta Ah, bateu na bola dele Pou Ai meu Deus Ah, bateu na bola dele Daí dá Pou Pou Ai meu Deus Ai bolinha Ai bolinha Ai bolinha Pou Tchau Tchau, tchau Cavalinho Bem na hora Que é a cavalo Tem mais um cavalo aí Cavalo, cavalo Se esconde, esconde Nele Ali não tem nada Só para Descobrar Tem que subir Não, mas não tem nada Ali ó Acima tem Não Ai meu Deus Ai meu Deus Estrela Olha Olha só Não tem nada Viu pai Não tem nada Só aqui Ali é só para a telagem Só para a gente perder mais um tempo de vida Ai Vai por favor Bora Ai Nossa Eu vou embora Não vou pegar essa estrela Ou não Sumiu na hora certa Ah não Ah tem que pegar Não acredito Não acredito Gente Tá lá junto com o cavalo Onde está essa chave? E aí Acho que está por aqui Né Ou não Tá lá embaixo Lá bem lá embaixo Ai Nossa É muito difícil Viu essa fase aqui Vamos com calma Para não perder vida Logo no começo Aqui ó Tem que já achar Essa chave Já encontramos a chave amarela Aquela chave é roxa Acho que tem mais chave Então você está passando pelas fases Aí não Espera aí Vou encontrar É Já encontra outra chave Senão a gente chega lá e fica Sem Sem saber o que fazer Acho que aqui não tem pai Só tem um cavalo Um cavalo Isso Não sei Não Eu acabei de descer lá embaixo pai Ah Ah meu Deus Passou no cabelo Não sei Não sei Não sei Vou esperar de novo Aquele cavalo Debaixo É dela Ai meu Deus A gente está preso Foge 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 Dou Vergonha Vai embora Vai embora Vem Todo mundo Agora a gente está A gente só tem dois corações Aqui Estava lá embaixo Eu sabia onde estava A velocidade Não vai atrapalhar Ai meu Deus Não tem nada Você vai até onde Ai meu Deus Pula 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 Ai que agonia Gente Cuidado Não pula Não pula Senão pega na estrela A velocidade A velocidade ajudou Um pouquinho Ajudou Ajudou Passamos até aqui em cima Eu já tenho que pegar a estrela Vamos pegar a estrela Primeiro já Tchau Errou Acabou Tchau E a próxima Ai meu Deus Que bom Vamos passar Nossa Agora a gente está na fase 8 Vamos ver É igualzinho mesmo E a 8 Essa aí É 8 8 8 8 Até que ela é um pouquinho curtinha Só mais ou menos Tchau Eu vou cair aqui embaixo Tchau 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 Eu vou agora Atacar Esse cavalo Gostei Eu gostei mais do escudo Gente Eu gostei também Eu Eu adoro Esse escudo Cuidado Não protege Não protege Oxe o caracol Opa Tá correndo Do cara de cavalo Que ele é fofo Só que não Ele é fofo Até que os olhos É igual A da Moisette Os olhos Igual do Do cavalo E da Moisette Eu Ah Ah Como pegou eu Como pegou eu O que você passei Você tem uma mágica Nem sei Passa essa mágica Pra mim Perigo de ar Perigo de ar Bacana Ah Deixa atacar Bom Tome Tchau 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 Bora Nossa Eu joguei bem longe Bem alto Contra a chave Tá por aqui E aqui É É aqui Que vai ser o final Mas é bem longe Tá pai Pra chegar Fantasminho Daqui Fantasminho Gostei desse fantasma Demais Eu amei Até que ele tá feliz Com o fantasma Tá com medo Eu achei mais sem graça O fantasma Do Moisette Uhul Passamos Pegando as estrelas Ai que bom Ó Descemos No próximo vídeo A gente vai mostrar O deserto Deserto Tá bom galerinha Deixe o seu like Se inscreva aí no canal E deixe aí nos comentários Eu achei muito legal Eu também É idêntico ao Moisette Né filha Sim É idêntico mesmo Então deixa o seu like aí Tá bom Então gente Foi esse vídeo Pra te gostar do vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau